É exatamente o que vocês estão vendo. Vocês vão ter que aguentar mais um vídeo de meme de The Promised Neverland. Beijinhos. O que é o diabo? Bora, bora. Bora, bora. Isso não é. E tem essa gatinha aqui. Nossa, eu tô apaixonado demais. Esse aqui é meu melhor amigo, gente. Esse aqui é meu melhor amigo. Não é namorado, não? Não, melhor amigo. Gente, vou me mal... Nunca quebre o coração de uma pessoa. Ela só tem um. Quebre os dentes, ela tem 32. Paz. Meu, meu, escloi, escloi. Agora, escloi, escloi. Delitz, delitz, please. No seu quadrado eu disse ado, ado. A MINHA PERDA, DESGRAÇÃO! Amiga, o que significa what? O quê? What? O quê? Uai, tá surda? What, amiga? Amiga, what significa o quê? Uai, eu também não sei. Por isso que eu tô te perguntando. É isso mesmo, gay. Eu sou viado! Meu, essa mama é um demônio! Tira o meu nome! Seu viadinho! Bom dia, órfãos. Eu preciso bater em alguma criança ainda? Não, eu já cuidei disso. Tu bateu na criança, Ray? Não. Tu bateu nas crianças, né? Não bati, eu juro! E o que que tu fez? Algo pior. Tu mata as crianças, raio? Não, né, porra? Rodou. Eita, só tem viada aqui. Menino! Papai, meu Deus! Vem cá, fio! Ô, seus idiotas! Emma, eu posso... Mama! O nome é um racial gay! Inove do cara. Tem razão, Emma. Não deve ir. Não seria honesto. Eu vou disfarçado de você. E se ele quiser segurar na minha mão? Eu estou preparado pro sacrifício. E se ele quiser me beijar? Estou preparado pro sacrifício. E se ele... Você não quer saber até onde eu vou... Ah, é, Norman? Querer te mostrar um negócio. Olha a minha filha. Mano, você pagou pra isso aí. Norman, você lembra da nossa noite, Norman? Então, Norman. Eu não lembro de nada. Tem que assumir a boneca, Norman. Eu não sei de nada, não. Pelo amor de Deus, para! Olha, princesinha, eu tenho vagalumes bem bonitinhos pra você. Bonitinho. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Gata, seu pai é um pão. Oi? Porque você é uma padeira. É o quê? Não, porque eu sou um padeiro. Hã? Não, porque ele é um padeiro pão. Não, não, não tenho pai. Ai, desculpa. Eu não consigo. Até parece que a gente vai se jogar de uma montanha no abismo, né? Né? É, você resumiu tudo que a gente vai fazer. Levei um pé na bunda. O que eu faço pra não sofrer? Tira o pé da bunda. O que você faz no tempo livre? Ah, eu estudo muito pra ser alguém na vida. Tu és de onde, amiga? Ah, eu não vou revelar porque aqui é um local de paz e harmonia. Paz e harmonia. Eu sou seu filho, Mama Isabela. Você é meu filho? Mas quem disse que eu sou Mama Isabela? Eu sou... Emanuela. E eu não sou seu filho, Emanuela. Na verdade, eu sou... A sua filha, Carol. Então quer dizer que você disse que era meu filho pra depois dizer que era minha filha pra ficar com todo o orfanato? Mal sabe você que eu nem sou eu. Eu sou um cachorro! Qual órgão público é representado por um anão infértil? Eu não sei, mas o meu nome é Kimberly e meu sonho é ser a menina mais popular da minha escola. Você não pode sentar com a gente, Kimberly! Por que eu não posso, Emanuela? Porque você não está usando rosa! Mas a minha mãe é chefe do condado de Nova Massachusetts, Michigan, no Texas! Mas o meu pai é prefeito de Nova Leão! Fude-se! Ninguém gosta de você, Kimberly! Vai tomar no teu c**o, Emanuela! Tu nem tem pai! Emanuela... Ai, eu tô tendo um AVC. Não, eu tô tendo um tempo para cinco anos inférusalem na nossa, eu tô tendo um avст de acordo com o padrão com uma pel해주ção da minha escola. Emanuela... Ah, eu tô tendo que ficar com a gente?